Mulequinha louca, DJ Piu Piu vai tocar o som maneirinho gostosinho, enquanto isso eu vou desenrolar uma ideia aqui A primeira pergunta é, já tá com o carro importado ou não? Ainda não, ainda não Ah mentira, ainda não, cara Não, devagarinho, uma coisa de cada vez Olha, o MC João hoje vai participar aqui do No Flow, vai contar um pouco da história, de onde veio, quando começou Faz tempo que você tá no mundo do funk ou não? Faz, tô 11 anos, na pista Há quanto tempo que você tá na pista? Sete anos Sete anos já fazendo funk, olha aí que legal E o primeiro sucesso seu foi o Baile de Favela? Foi o primeiro sucesso foi o Baile de Favela Caraca, velho, demora pro sucesso chegar, né, meu? Dá um trabalho, não dá não? Quantas músicas você tem? Ah, eu tenho umas 25, 30 25, 30 músicas? Caraca, velho Sete anos de estrada, umas 25 músicas E o Baile de Favela foi o ano passado que você lançou? Foi Ah, não Quando você lançou, demorou quanto tempo pra música estourar? Um mês Como é que é? Você fez, pôs no YouTube e deixou o bicho pegar Mano, tipo assim, foi na hora essa música Essa música A gente fez ela na hora Porque o R7, hoje a gente fala que ele é chucro, tá ligado? O que que ele é? Chucro Chucro? E no outro dia ela põe A culpa na pete azar Primeira mão, hein? Aí ele pegou e falou assim Não, 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 essa música não, não, não Tá uma... Já mandou na cara, que bosta É isso aí, tá uma bosta É isso aí, tá uma bosta É isso aí, tá uma bosta